Salve galera, beleza mano? Sejam todos bem-vindos a um novo vídeo no canal e dessa vez... Como assim velho? Eu tô no canal errado mano, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida velho? Caraca velho, eu entrei no canal do Crusher mano, eu hackeei o canal do Crusher sem saber mano, tá louco velho, como assim cara? Então galera, eu quero dizer pra vocês que o Crusher tá com problema na internet dele, então ele não ia conseguir postar o vídeo pra vocês Mas como eu sou um amiguinho bonzinho com ele, eu aproveitei que eu tinha um vídeo nosso aqui gravado e eu vou postar pra ele aqui, beleza? Então o próximo vídeo aí que vocês vão ver é eu e ele gravando juntos aí, beleza? Deixa muito like aí pra ele mano, porque ele merece, o moleque é da hora e é nóis Eita preto, tem cara atrás de nóis Tô com pouca vida hein Segura aí Tô com vida, eu vou morrer viado Vaza, vaza, vaza Caraca, eu tô tentando, eu tô tentando Eu vou morrer Nossa, eu tô curando, tô curando, não posso nem mais atirar, o cara tá vazando Vaza viado, vaza, vaza Mano, você tá explodindo já viado Nossa senhora Tô 100%, tô 100%, cura a vida, cura a vida Tô curando, tô curando Vai atrás de alguma coisa viado, vai atrás de um pedido, já tá atrasado já Beleza, tô curando, tô curando, não vai pra treta não Os cara tava pegando fogo já mano Nossa, o cara tava tirando muito forte Acabou o kit, acabou o kit, tem que ir atrás do verde Beleza Carreguei, boa, eu peguei de carro, agora tem que ir atrás do verdinho, vamos apagar Ó o vermelho lá Beleza, ó o verde ali ó, verde lá embaixo, tá vendo, apontando Peraí, peraí, carrega a arma Já carreguei Nossa, aqui tá bom bugado ainda Vai viado, volta, 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 volta Vai ter outro vermelho aqui ó Pega esse vermelho e volta Lá, sentindo a garagem, pega esse outro vermelho e volta Outro vermelho ali ó Tá Manobra aqui agora aí, aí manobra agora e volta pro factory Beleza, bora, bora Cadê? Ó lá embaixo ó, tá vendo ó, tô apontando Depois de pegar o amarelo Tá Tinha um verdinho lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, 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 bora Porque hoje eu tô animado, ali embaixo tinha um verde ó Cadê, cadê, cadê? Pegaram Ah velho Opa, pegaram o viado, pegaram Caralho, caralho no drop No drop? Os caras estavam agados Para, 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 pode, pode parar Esse é um agado Pode parar, pode parar Olha, pega tudo deles, pega Eles estavam agadão, o cara de trás não tava podendo atirar Pega, já, já cura já Boa, boa Pega tudo, pega tudo Meu Deus do céu, esse meu motorista Eu acho que, eis quando você encontra o motorista na Deep Web Eu ia fazer uma manobra, mas não deu certo É isso que você contrata o motorista mais barato sem habilitação Volta, 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 volta Vermelho lá embaixo Onde respawn naquele jeep, no modo casual Beleza Cadê, cadê, beleza Aqui, 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 aqui Tem mais um kit só, hein Pegar mais kit, pegar mais um verdinho, mano Vamos lá para o lugar Vamos para o lugar, aproveitar que a save tá perto Olha, 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 o vermelho ali Tem um vermelho aqui embaixo, quer dois O verde ali embaixo, viado Verde em primeiro lugar agora, hein Cadê o verde? Beleza, deu um pingue aí Olha, o cara tá sozinho, o cara tá sozinho Volta, volta Cadê? Aí, na frente, aí, ó Ele tá bugado, crush Sai, crush Sai daqui, crush Sai daqui, crush Tá bugado Não tá pegando arma nele, não, crush Ele tá bugadão ali Meu Deus do céu Vaza, crush, vaza Não tá pegando mira nele, não, velho Não tá vermelho, não Meu Deus do céu Vaza, crush Não tá focando a mira, crush Não tá focando a mira Vaza, vaza Cura o carro Ele tá bugando ali, viado Não Ah, pelo amor de Deus, velho Ó o gás, ó o gás Não pegava a mira nele Não focava Ó, tem cara lá embaixo Ferrou Morremos Perdemos Já era Mata, 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 mata Nossa Peraí que eu vou ativar o míssil e vou vazar daqui Ativar o míssil É Maluco do céu O cara acabou com nós, velho O cara tá bugando lá, velho Vaza, 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 vaza Vou morrer Tô vazando, tô vazando, não tinha vazado Você vai acabar vazando Vaza, 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 o cara vai lá embaixo Vaza Vaza o verdinho ali embaixo Ah, o verdinho ali embaixo Ai, meu Deus Já era Volta não O cara vai matar nós, doido Tá lá Meu Deus do céu O cara vai pegar, viado Vaza Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza E agora? Ah, o vermelho ali embaixo Ah, mano É preciso de vida, velho Só o bagaço da charipoca Ferrou, mano Não estamos ferrados, velho Estamos na roça Você é louco Olha minha vida Você solta o fiapo da empinha, velho Só o fiapo da mandioca sem casca Olha o cara lá embaixo Vem Nem dá pra atirar Como atira Nem é tira, velho Caraca, tem verdinho ali embaixo, viado Chip lixo, chip lixo Cato lixo, cato lixo Vai embaixo, vai embaixo Tô apontando, tô apontando Tá vendo, tá vendo Nossa salvação Nossa salvação, viado Não, não bate não, viado Não bate não Bora Bora, bora Tô curando, tô curando Um kit, um kit só Tô ful 3 Beleza, bora, bora Tô de grosa, tô de grosa Se a gente pegar kit, a gente vence Se a gente pegar kit, a gente vence Pegar mais kit, velho Ah, o verdinho, verdinho ali embaixo Achei, 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 achei Aperte esse tubo Aperte esse tubo Aperte esse tubo Pega kit, pega kit Pega kit Ó, guys, ó, guys Aperte, pega, pega Boa, boa Segura, segura, segura Ah, uma vida só, viado Nojento Nossa, mano Ah, só uma só Temos que matar a cara, hein Temos Tô de grosa agora Mas a vida tá mais ou menos Dá pra matar Mas vai ferrar muito a nossa vida Aham Vamos subir pra Bimazaki, mano Bora Ah, a safe Ferrou Tem muito cara vivo, mano Tem muito, velho Tem sete equipes vivas ainda Nossa senhora Ah, você deu o cu da Impin Nós deveria ter drop também no jogo Seria top, né Seria top Esse mod aqui, drop Vamos voltar ali pro canto Pra ver se nós achamos alguma coisa Bora Caraca, viado Sofrimento Sofrimento Chegamos logo Bora, bora, bora Cortando aqui Olha ali, o cara ali, ó Uhul Matou? Batei, vai pegar as coisas dele Vai, vai, vai O prêmio Ah, não tem vida Eu acho que o cara tava pior que nós, crush Aham Vai, crush O cara tá fechando, crush Vai logo Meu Deus Jesus amado do céu Dá até medo Ter um motorista assim Bora Bora, vai Deixa isso Sozinho Ah, é vermelho Já tô Do que curar com o quê? Mano, mano Tá atirando, né, mano Tá atirando, velho Na moral Mano do céu Agora é a hora da decisão Tem muito cara vivo, velho Relaxa que o seu motorista Tá precisando Eu vejo Isso é muito bom Olha lá, olha lá Na frente, lá na frente DHS Volta, volta, volta Aí Pega a vida, pega a vida Pega a vida Tem cara nas costas, viado Vai, vai, vai Peguei, peguei Pica a bula Pica a bula Peguei dois Peguei dois Cura, cura Tô curando Tô curando Tô curando Tô curando Beleza Eu mato eles Acabou a vida Acabou a vida Acabou a vida Putz Tu deixou os kits tudo pra trás Não, peguei dois kits, pô Só dois Mas tinha mais lá Não tinha? Tinha Mas se eu ficasse lá Nossa, estamos na roça, viado Olha a safe Olha a safe Nossa senhora Tô atirando o cara Correu, vazou Correu Mano, tem nós Oxe, tem Como assim? Tem um cara só no carro? Aham Ué O que tu tá fazendo, Crash? Cumpers Não, Crash, tá zoando, véi Vaza, viado Bom, moleque Nossa, que explosão, mano Nossa senhora Nossa, 7, 7, 7, 2 Caralho Como assim 7, 2? Tu matou alguém? Como que eu matei alguém? Tu matou esse cara, Crash? Não, não foi esse cara Matou esses caras Você matou os últimos caras com batida, mano Será? Tu matou o último carro atropelado, mano Tchau